com algumas reflexões em mente. Lembrando a você que está aqui conosco, nosso chat está aberto para perguntas e manifestações, interaja com a gente, deixe a sua pergunta que a produção gentilmente vai repassar aqui e eu as repassarei ao Murilo. Murilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sônia. Que delícia estar aqui essa tarde. A gente está muito feliz realmente de passar essa peça aqui no Olhar, e ainda mais com esse espaço para a gente conversar depois. É um pouco essa a nossa ideia nesse lançamento dessa peça. A gente acabou de lançar, essa semana que passou, essas suas primeiras exibições. E a gente está fazendo uma série de bate-papos depois exatamente para isso, para a gente conversar um pouco, pensar. A gente sabe que essa peça, como disse a Sônia, é um monte de coisa para a gente pensar. E a gente gosta muito dessa ideia de conversar um pouco depois, de trocar um pouco de ideia, ventilar um pouco do que a gente viu. Hoje a gente vai falar especificamente mais sobre adaptação, né, Sônia? Mas, ao mesmo tempo, é um processo muito coletivo esse, tem muita área misturada. Acho que é legal dar essa bagunçada no papo também, né? Deixar, invadir outros assuntos chegarem aí. Mas eu queria, então, em primeiro lugar, agradecer muito o Olhar, pelo convite. Agradecer muito o Instituto do Paradiso, que começou esse link todo, né? Que toparam também essa proposta doida nossa de passar uma peça-filme num seminário, sabe? Também já era totalmente fora do... O legal do negócio é que ela não se encaixa em lugar nenhum. Isso que é legal, ela se encaixa em todos os mesmos lugares. Então, assim, eu acho muito legal a gente estar aqui hoje fazer isso. Então, agradecer a todo mundo. E agradecer especialmente aqui inteira, porque foi um processo muito lindo. A gente sabe quão doido foi a gente chegar até aqui. Então, eu queria mandar um beijo para todo mundo que está vendo e não está. Mas, realmente, de coração, agradecer a todos que fizeram a peça. A gente está muito feliz de estar aqui de novo, Sônia. Obrigado. Que legal, que legal, que legal. Bacana. A gente também está muito feliz. É uma experiência muito especial poder assistir os negociantes. E eu, por exemplo, não conhecia o texto do Joel Pomerá. E queria pedir para você já começar por aí, Murilo. Conta para a gente como é que esse texto chegou até você. Quem é o Pomerá? Ele é francês, ele é um dramaturgo contemporâneo. Conta um pouquinho para a gente quem é esse Pomerá e como o texto chegou até você. Perfeito. Bom, o Pomerá é um dramaturgo contemporâneo muito importante. Ele é diretor e dramaturgo. Ele escreve os textos que ele dirige. E ele escreve, em geral, textos que são criações coletivas. Ele tem uma companhia de teatro, uma companhia de atores, com os quais ele ensaia e escreve os textos, ensaia e escreve também um pouco para esses atores. Então, o processo de adaptação do Pomerá sempre começa já com muitas questões, porque você já parte do lugar muito diferente do qual ele partiu. Então, por mais que tenha um conceito e tenha um texto de partida, o espetáculo toma forma no palco. Na própria introdução da publicação desse texto dos negociantes, ele fala, esse texto que vocês vão ler é 50% do espetáculo. O outro 50% é o que acontece no palco. Então, isso é muito legal, porque na introdução do texto, ele já te dá uma espécie de carta branca para adaptar. Ou eu gostei de ler assim, partindo do princípio que aquilo já não é tudo, entende? Esse texto já não é o espetáculo inteiro. Ele é uma metade. Então, a nossa adaptação é um pouco achar um pedaço de pedaço. Não existe um todo. O todo existe só no palco. Só quando ele montou no palco com os atores dele, da concepção dele. Mas, como esse texto é fascinante, a gente, obviamente, encontrou milhões de entradas e conexões com o texto que dispararam um novo processo, na verdade, que é um pouco independente do processo dele, quase. Mas, enfim, o Pomerá é esse cara que trabalha com essas grandes produções e esses grandes elencos, textos escritos para o elenco, textos que são montados dentro dessa estrutura de um teatro estatal francês, um teatro que tem uma estrutura que a gente não tem, tem cada vez menos, na verdade, com esse desmonte total da nossa cultura. Então, é um cenário bastante diferente. É um diretor muito estabelecido, tem uma quantidade de trabalho. Então, esses temas também que me traz na peça do negociante são temas que permeiam a obra dele. O tema, obviamente, o trabalho em primeiro lugar, mas esse reflexo dessas mulheres, essa assembleia que se une, a relação da política, do trabalho, esses temas todos fazem parte do universo do Pomerá. Então, o negociante é um pouco como se fosse um microcosmos desse grande universo do Pomerá. A peça chegou para mim através da Renata Hart, que é uma das atrizes, que sonhou esse projeto primeiro. Ela me mandou isso. A gente já tinha trabalhado juntos, a gente fez uma peça juntos há alguns anos que chamava A Humanidade, que é a partir de um texto de um dramaturgo norte-americano, que se chama Will Eno, que foi um processo muito legal. Foi uma peça incrível. A gente viajou. Foi uma delícia, realmente, fazer aquela peça. E a gente sempre ficou em contato, procurando um projeto. A Renata me mandou um texto do negociantes. E eu li e fiquei muito impactado. Realmente, fiquei muito impactado. Fiquei com muitas perguntas. Terminei de ler e falar, gente, eu não entendi nada. Assim, entendi, não entendi nada, mas eu fiquei muito mexido e muito emocionado, realmente. Especialmente com aquele coração ali do tema e do texto, que é sobre o trabalho. Sobre o trabalho, o nosso tempo, a nossa vida. Se inscreva, o homem de trabalhar, o seu primo é de respirar. Então, isso antes da pandemia. Eu li isso lá atrás. E daí, a ideia originalmente da Rei era montar como o Pomerá havia montado. Ou seja, o texto original é para uma voz e oito atores. Então, essa quebra em duas vozes não existe no texto original. Mas, quando eu... Enfim, aí é difícil dizer, né? Mas quando eu li o texto, eu fiquei muito pensando nisso. E como tinha sempre essa outra, né? Tem essa outra amiga, tem essa outra voz, tem essa outra pessoa que parece com aquela, tem aquela outra pessoa que é o tio daquela. Enfim, existe um universo gigante ali de pessoas. E, de alguma maneira, essas duas personalidades que se contradizem, que se sobrepõem. Então, eu propus para a Rei. Vamos tentar fazer uma leitura com duas vozes? E que tal convidar a Cláudia, grande atriz e grande amiga também? Eu já tinha trabalhado com ela em outro espetáculo, em outra configuração totalmente. E a Rei ficou surpresa e falou, vamos testar, lógico, vamos ler. Eu falei, cara, não sei se vai funcionar ou não, mas vamos ler. Daí, o Heitor Lorega e eu fizemos uma primeira divisão de vozes para a gente experimentar com elas. A gente se encontrou para ler com duas vozes. E alguma coisa aconteceu. A gente falou, nossa, tem alguma coisa aí. ouvir isso em duas vozes, que abriu um outro prisma novo, assim, um texto. De repente, começou a vir milhões de reflexos. E a gente decidiu investigar esse caminho. Bom, veio a pandemia, tudo parou, e a gente começou, de fato, a ensaiar meses depois por Zoom. Por Zoom? E esse processo foi por Zoom. A gente ensaiou só por Zoom. A gente ensaiou por muitos meses no Zoom, com uma em cada cana. Então, a gente desligava a nossa câmera e ficava vendo Claudinha e Rê lendo esse texto. Então, a gente foi adaptando e ensaiando aos meus tempos. Então, a gente falou, vamos pegar essa primeira parte hoje e escrever uma versão nova. Então, o Heitor e eu montávamos uma nova versão dos primeiros 10 minutos, digamos, e a gente fazia ensaios ali e falava, não, não funcionou. Isso não encaixa, isso aqui não faz sentido. A gente não entende isso aqui ainda, porque a gente não falou da amiga ainda. Enfim, a gente foi daí juntando os pontos e avançando bloco a bloco. Mas ele foi feito inteiro no Zoom, o processo inteiro, inteiro, inteiro. Até a gente se encontrar para filmar, a gente não se encontrou nenhuma vez, nenhum de nós daqui. E a peça já nasceu com a vocação de ser peça-filme? Não foi durante o processo pandêmico? Não, foi durante o processo. Não, não nasceu. Ela começou para ser uma peça no palco. Originalmente, era no palco, não tinha nada de Zoom. Quando a pandemia começou, a gente começou a ensaiar pelo Zoom, primeiro para se manter em contato, para manter a peça viva, porque, enfim, aquele momento da pandemia, vocês lembram bem, no começo estava todo mundo muito angustiado. Claudinho, Renata, Tris, sabe? Estavam trancadas em casa, sem poder trabalhar realmente. Então, esse ensaio era de uma maneira nossa também de resistir. A gente continuar ensaiando e procurando alguma coisa, né? Continuar em processo. E, aos poucos, a gente foi percebendo que funcionava, que o Zoom estranhamente funcionava. Foi uma surpresa, assim. Nunca tinha pensado em fazer. E, quando as coisas foram andando e, realmente, a gente percebeu que a gente não ia conseguir fazer a peça no palco tão cedo, daí, sim, a gente decidiu filmar. E, daí, sim, a gente começou esse processo de produção e que virou a peça filme. Mas teve uma virada lá no meio, sabe? Não foi que a gente largou sabendo para onde a gente estava indo. Legal, bacana. Então, foi um processo bem livre mesmo de experimentar as possibilidades. Descoberta, exatamente. De descoberta mesmo. E, aí, nesse processo, Murilo, como é que vocês pensaram aí as etapas de produção? Porque cinema você tem ali, pré-produção, produção. Queria que você contasse um pouquinho do backstage da produção em si da peça filme. Super. Super. Foi procura... Principalmente por causa dessa... Como você falou, né? Uma limitação, porque é uma estrutura muito diferente de produção quando você fala, vamos fazer um filme, né? Quando a gente fala, vamos fazer uma peça. No nosso caso, especificamente, a gente teve uma sorte, de certa maneira, que o Diego Marteori, que é o nosso produtor, é alguém que também transita entre audiovisual e cinema. E teatro. Também tem experiência em audiovisual e teatro. Então, esse pulo não foi tão assustador quanto poderia ser, sabe? A gente falou, não, tudo bem. A gente sabe mais ou menos o que a gente vai precisar para... Porque, na verdade, a gente produziu os dois, né? A gente estava conversando um pouco, Sônia e eu antes, mas a ideia é de que a gente ensaiou muito por Zoom, daí a gente se encontrou e ensaiou mais ao vivo e filmou durante três ou quatro dias. E esse registro que vocês viram agora é quase que integralmente filmado no último dia. Então, é quase como se a gente tivesse chegado na estreia, entende? A gente tinha uma estrutura de estreia. Tinha um palco, tinha um camarim, tinha... Sabe? A gente estava com um clima realmente de estreia, só que sem público. O nosso público era exatamente a câmera da Luísa Dallé, a diretora de fotografia, que chegou para registrar. Que é uma diretora de fotografia que vem do documentário, não só do documentário, mas que tem bastante experiência no documentário, e que chega para registrar essa performance que a gente tinha feito. Então, é como se a gente, de uma maneira, feita a nossa performance e ela vindo filmá-la, né? Mais do que a gente fazê-la para a câmera. Não é que ela foi feita só para a câmera, mas eu quero dizer, a energia era de como se a gente estivesse realmente numa estreia e a câmera chegasse para registrar. Então, o processo foi chegar para uma estreia e, concomitantemente, levar uma equipe de filmagem, entende? Pensando um pouco em produção, como eu estava te falando, a gente tem uma produção de uma estreia, só que, em vez de começar uma temporada, a gente coloca paralelamente uma equipe de cinema junto, né? Uma equipe que tem daí as suas demandas, mas uma equipe muito limitada. A gente trabalhou, logicamente, com um orçamento que abre uma peça para fazer um filme e com todos os protocolos de segurança. Então, teve uma parte considerável do nosso orçamento que foi em testes, em álcool gel, toda a estrutura, né? Mesmo o catering, quando você vai fazer, o lanche, quando você vai fazer em pandemia, ele já é totalmente diferente. Ele já requer uma série de coisas que geram custo também. Então, a gente teve que ser realmente muito compacto para filmar. E por isso que o Zoom foi tão importante, a ideia do Zoom, né? Porque era uma ideia de encenação muito clara que a gente sabia. A gente não saiu experimentando com a câmera. A gente sabia que a peça era isso. Então, foi muito concentrada. A gente tinha que limpar tudo para poder deixá-las fazerem a performance. Porque é sobre isso. É sobre vê-las, né? É sobre vê-las fazendo. Então, quanto mais a gente saísse do caminho e mais deixasse elas se enquadrarem, elas darem o ritmo, elas, uma alimentando a outra, mais a gente chegaria perto da performance e mais a gente chegaria perto dessa ideia de híbrido, né? Que é uma performance, ao mesmo tempo que é um filme, ao mesmo tempo que é uma peça filmada, né? Então, sempre com elas no centro. Elas e o texto, né? As atrizes e o texto sempre no centro das decisões, né? Mais do que decisões que a gente podia ter de direção que não estivessem relacionadas a isso, a gente estava sempre sendo guiado por esses dois pilares. Exato, Murilo, perfeito. Quando a gente assiste a peça, né? E, assim, um dos aspectos que a gente entende na produção cinematográfica e que cabe ao diretor, é uma das primeiras coisas que você escuta, é o diretor que tem que dizer onde é que coloca a câmera, qual é o recorte, né? Qual é o enquadramento que é preciso ser feito. E a gente percebe, ao assistir os negociantes, que essa determinação está na mão das atrizes, né? Essa composição cênica. Eu queria que você falasse um pouquinho desse processo. Como é que foi? Como é que vocês chegaram nesse ponto? Como é que foi o teu papel como diretor? Super. Eu acho muito legal. Isso é uma das coisas que eu mais... Que mais me emociona vendo, assim, de uma certa maneira, sabe? Esse controle total que elas têm do próprio enquadramento, do próprio tempo, né? Não tem ninguém ali mexendo a luz, cortando, subindo, indo e voltando, elas estão nelas, fazem o seu close, elas fazem o seu problema literal, saem de quadro e voltam, né? Essa sensação de que quem conduz o nosso olhar são as atrizes e não a câmera, né? Pelo menos isso nessa primeira metade do espetáculo até a gente, obviamente, para o bar, em que isso é quebrado e a gente volta para essa gramática. Mas eu acho que isso aproxima a nossa experiência de quem assiste mais da experiência de quem está no palco, entende? O olhar editorial também é algo... A experiência do palco, né? Você escolher para onde você está olhando no teatro, né? Aquele palco é do mesmo tamanho para todos. Lógico que é um lugar diferente, mas você quer olhar. O cinema te conduz o tempo inteiro, né? Olha aqui, olha aqui. Não, obviamente, a gente tem muitos cinemas, né? Que bom. Mas o cinema é o mais narrativo, é um cinema que nos conduz completamente, o nosso olhar é o tempo inteiro guiado. Então, aqui, a gente tem uma estrutura que, primeiro, tem duas telas, ou seja, você já tem que escolher se você vai olhar para uma ou para a outra. E dentro dessas telas ainda tem todo esse universo que cada uma conduz, né? No seu tempo, na sua marcação, no seu... Então, eu acho que isso faz com que a gente seja convidado a participar ativamente da experiência de assistir o Negociantes, né? Não necessariamente é uma experiência passiva, é uma experiência ativa, porque o texto é assim. A dramaturgia que o Comerra propõe é uma dramaturgia ativa no sentido de que ela não vai te dar respostas, ela não vai encaixar tudo no final, ela não vai ter o grande ar, né? As coisas são deslocadas, são distorcidas, as coisas todas através do filme da memória, que ainda as histórias mais ainda. Então, ela é uma dramaturgia que convida ativamente o espectador a participar. E por isso que eu acho que é importante isso que a gente tem feito, sabe? De passar a peça e conversar. Porque é uma peça, na minha opinião, que dá vontade de conversar, entendeu? Seria legal eu ir para o teatro e depois a gente sair tomar uma cerveja, sair jantar e... Porra! Mas o que foi aquela hora? Sabe? Ela te dá uma angústia para o mundo que você quer compartilhar, né? É fundamental, é fundamental a conversa. E a gente, como a gente estava conversando antes, você filmar a peça e passar a peça, né? E o teatro, como eu conheço, o teatro é tempo presente, é a experiência presente, né? A gente sabe que uma peça, toda vez que ela é reencenada, ela é uma peça diferente, né? Ela é diferente. Mas a experiência que eu tive na quinta-feira de assistir a peça e depois ficar para o bate-papo e escutar a Renata, escutar as atrizes, me trouxe para o tempo presente, me trouxe uma outra experiência, né? Que é fundamental, assim. E estar nessa, borrando, borrando essa experiência entre o filme e a peça, né? Entre o teatro e o filme. São experiências muito interessantes. É, a gente ficou muito tempo pensando nesse formato, sabe? Durante o tempo, as pessoas não é que a gente faz um híbrido, né? Por exemplo, a gente faz ao vivo essa primeira parte. Daí, quando vai para o bar, corta para um vídeo e depois a gente volta para o ao vivo. Foi uma possibilidade, um tempo. Uma época, quando a gente achou que a gente não poderia nem se encontrar para filmar, a gente falou, bom, vamos fazer então um zoom, uma em cada casa, e tudo bem. Não vão se encontrar nunca, não vai ter, mas vai ser essa versão. Então, a gente foi sendo um pouco conduzido pelos nossos tempos, entende? As decisões foram sendo tomadas. Quando a gente percebeu que talvez tivesse uma brecha ali para filmar e que a gente conseguia encontrar todos, que a gente conseguia ter segurança para filmar, que ela acabou virando o que ela virou, mas ela poderia ser outras coisas, né? Dependendo de quando a gente fizesse, esse real influenciaria totalmente o formato da peça, né? A forma realmente dela, de que forma ela se daria. Certo. Mas a ideia de bate-papo é isso, é de trazer para o presente, exatamente. Perfeito, perfeito. A gente está lá, entendeu? Nós estamos lá, todos estamos lá, a gente está vendo a peça, a gente vai conversar sobre, não é uma coisa que, é um link que a gente já foi embora, a gente continua aqui, é como se estivesse na coxia, esperando terminar a peça para trocar uma ideia. Perfeito, perfeito. É, e você tem, a experiência de público é muito boa também, né? É diferente, assim, ela é, a experiência do teatro está contemplada, né? Não que fisicamente ali, mas a experiência do pós-peça está contemplada. Vendo, né, Murilo, também, assim, comecei a assistir a primeira vez e eu vi Bergman, assim, me veio o persona imediatamente. E aí, quando a gente tem a fusão, né, das faces, estava explícito. Isso estava no texto, foi você, Murilo, o diretor que trouxe, como é que Bergman chegou? Eu estou viajando, não tem Bergman. Não, não está viajando coisa nenhuma, não, muito pelo contrário, é a gente, a gente, na verdade, eu não diria que tem Bergman no texto, acho que não, até porque o texto não são nem duas vozes, né, o texto é uma voz só, uma voz. Nem tem esse, logicamente que tem tudo isso que tem na peça, né, a ideia da amiga que tem amiga, que não sei o que, que parece com a amiga, que é parecida com a mãe, isso tudo, obviamente, está no texto, mas a gente não tem essas duas vozes. Mas a partir do momento que a gente escolheu fazer duas vozes e que, a partir do momento também que você escolhe Renata e Claudinha, que você convida, né, a Claudinha para fazer, ou seja, são atletas que têm de alguma maneira alguma semelhança ou alguma energia que se cruza, né, acho que eu falei, essa primeira letura que a gente fez só com elas foi quando a gente falou, não, acho que é esse o caminho, realmente, tem alguma coisa aí acontecendo nessa sobreposição de vocês duas que são muito diferentes, mas ao mesmo tempo tem algo, algum terreno comum ali que é, que é um terreno de investigação, daí sim o persona aparece, né, então quando a gente toma essa decisão de repente o persona aparece no nosso horizonte, então não é nem que a gente foi até o persona, ele apareceu, você falou, você vai fazer essas duas mulheres, existe essa sobreposição, existe essa confusão de quem é quem, existe essa diluição da ideia de um personagem desenhado dramaticamente como a gente conhece, né, onde é que começa, onde é que termina o personagem, a partir do momento que você tem esse tipo de sensação e com o palco, né, quando a gente começa a pensar que a gente tem palco também, que a gente começa a falar sobre fazer teatro, quando a gente começa a falar que os negociantes também somos nós fazedores de teatro ou de arte ou de cinema, como a gente quiser, de pensamento, enfim, fazedores, né, quando a gente começa a pensar nesse eixo também, o Bergman aparece mais ainda, né, porque o Bergman é um diretor de teatro antes de ser um diretor de cinema, né, antes, não quero nem dizer de melhor ou pior, mas assim, ele é um cara que vem do teatro, né, a fascinação dele é por Strindberg, né, é um cara que vem de uma tradição de palco que foi diretor do Teatro Nacional Sueco, que trabalhava com os atores no cinema, atores com os quais ele trabalhava no teatro, um cara que leva a câmera para o teatro muitas vezes, né, a gente está lembrando o próprio Flauta Mágica dele, o intervalo da Flauta Mágica, a câmera vai para o camarim e a rainha da noite fumando cigarro, as pessoas sabem esse mundo do backstage do qual o Bergman é muito fã, então, quando a gente faz isso também mais uma vez ele aparece, e daí tem os vermelhos que a gente começa a pensar em ingressos, tem muito Bergman, assim, indiretamente, sabe, nada foi muito, o Persona foi logicamente muito claro, quando a gente percebeu, a gente falou, vamos rever, todo mundo reviu, a gente falou sobre, assim, claramente ele estava lá, tanto que o plano de fusão de rostos é uma referência direta, obviamente, mas que é interessante, porque não foi uma coisa proposta originalmente, o Fernando Marés, que é o cenógrafo, quando a gente conversou sobre a mesa, elas fazem essa interpretação inteira numa mesa, inteira não, né, obviamente, quando elas levantam, mas elas estão sentadas uma de frente para a outra durante a filmagem, são dois computadores, elas estão uma na frente da outra, os dois cenários estão um encarando o outro, o que acontece, o Fernando Marés colocou um vidro no meio da mesa, exatamente para a gente começar a ter reflexo do rosto de uma na outra, e logicamente, nesse vidro, a gente ficava vendo aquele vidro e falava, a gente vai ter que fazer o plano Persona, agora que, sabe, o Marés colocou o vidro, a gente está vendo, vamos gravar, porque era impressionante, realmente, a gente olhava, a gente falava, e é o momento em que elas têm a fusão total, quando a gente realmente faz uma virada, porque é a partir dali que a Renata coloca a roupa da fábrica para ir embora, e que a Cláudia vai para todo mundo, coloca a peruca, enfim, já vira oficialmente, ela oficialmente troca os papéis da largada, você termina flipado como foi o começo, então ele foi um pouco desrondando o Persona, sabe, e o Persona também foi muito libertador, exatamente por, pela falta de, obrigação que a gente tem às vezes de contar tudo, de encaixar tudo, o Persona é muito libertador nesse sentido, porque o Persona é um filme que existe plenamente, na minha opinião, pelo menos, sem nunca ser definitivamente desvendado, cada vez aparece uma teoria nova, cada um fala o que acha, dependendo do tempo a gente lê o filme diferente, dependendo da tua visão do Bergman você lê diferente, dependendo do quanto se conhece a escala da Liv e do Bergman, se vê de outra maneira, então, assim, ele é um prisma realmente de possibilidades e nenhuma delas é, é, ela, nenhuma delas é fundamental para a experiência, né, você pode ver o Persona sem saber nada, você é conduzido pela experiência do Persona, não é sobre o que está fora do filme, é sobre o que está dentro do filme, assim, então, isso é muito libertador, sabe, libertou também para deixar o negociante ter a plenitude que o Pomerá tem de dúvida, de labirinto, de reflexo, de, né, a gente não precisa realmente explicar tudo, eu acho que quanto mais quem está assistindo consegue se libertar da vontade de entender tudo, quanto antes a gente faz isso, mais a gente consegue ir fundo na experiência de assistir o negociante, né, quanto mais a gente para de brigar com o sentido e tentar encaixar tudo, mais a gente é conduzido pelo fluxo realmente da peça e delas e das ideias e dos temas, né, pelo menos numa primeira vez que a gente vê, que é um pouco o Persona de novo, acho que quanto mais você para de brigar com o Persona e tentar encaixar tudo, mais você entra no Persona, né, não quer dizer que você não pode depois fazer uma nada e pensar e rever e tal, mas a experiência de vê-lo, quanto mais entregue você faz, mais bonito é, na minha opinião. Com certeza. Então, pessoal, quem não viu o Persona, fica aí a dica, importantíssimo. Com certeza, gente, foi muito legal. Maravilha. Agora falando um pouquinho sobre adaptação e aí pensando que o texto do Pomerac é um texto que foi traduzido pela Giovana, né, e aí no dia da conversa com o público pós-peça, a Giovana falou que um grande desafio para ela foi no processo de tradução do francês para o português, o principal desafio para ela foi não facilitar o texto para a gente. Qual que foi o teu desafio, o teu principal desafio nesse processo de cortar o texto para chegar nessa versão que foi a que foi filmada e aí depois, porque a gente sabe que o filme tem a pós-produção e você ainda vai para ele de edição e queria saber se sobrou cena depois disso e você ainda fez um outro processo de recorte. Eu acho que ficou só uma, se eu não me engano, falha a memória, eu acho que ficou uma fala só no chão da edição, como se diz, uma ficou para trás, foi só uma fala realmente, eu acho que o resto foi muito fiel para o que foi filmado, a gente não editou muito no sentido de texto a experiência como um todo, tem uma fala realmente que a gente percebeu que estava demais. Então, essa foi essa metade do processo. Agora, sobre a adaptação em si, você quer que eu fale um pouco como é que foi o processo de adaptação? O que foi o desafio que você teve em cortar o norte? Como a gente estava falando agora há pouco sobre, um pouco sobre fidelidade, porque depois a gente vai para a pergunta sobre adaptações literárias, mas é só para pegar o encadeamento agora. Perfeito, perfeito. É interessante a Giovana falar, o texto foi traduzido pela Renata Rádio, na verdade, originalmente, primeiro, que é a atriz, e a Giovana fez a revisão, porque a Giovana já traduziu muito como é Rá, então foi muito legal ter ela no processo conosco, durante também as adaptações, as leituras, a gente fez leituras com ela, conversou, então a Giovana esteve bastante próxima, um processo que foi fundamental. Agora, a gente tinha dois nortes, eu acho, para essa adaptação, porque, logicamente, eu acho que a adaptação sempre responde ao objetivo dela, então se você está indo para, a gente poderia fazer uma adaptação dessa peça para o palco, por exemplo, por motivos que a gente achasse necessários, mexer no texto no palco. Nesse caso, não era exatamente isso, era uma questão de formato mesmo, quando a gente percebeu que iria para o Zoom, ou que a gente faria em uma experiência online, a gente já, de cara, até a Claudinha, que teve mais experiências online de peças e tal, falou, gente, a gente não pode passar de 50 minutos uma hora, sabe, é um fôlego que a gente consegue ter de concentração mesmo, nesse formato meio YouTube, que não é exatamente um formato cinema, por isso que é estranho, que não é bem uma peça filme, não é que você está em uma sala de cinema e você fala assim, não, vamos lá, uma hora e meia, esse 45 minutos ali para a gente não perder o público, então tinha esse primeiro, um certo objetivo de falar, a gente precisa comprimir, condensar, e o outro era esse de, como a gente falou um pouco antes, ver as atrizes, eu acho que esse texto é um texto, quando você tira os oito atores de cena que o Homer Rapp propõe, uma narradora e oito atores, quando você deixa uma voz, duas no caso, você precisa que elas tragam tudo que não está em cena, então elas têm que ter esse tempo e esse espaço para construir o apartamento da amiga, a fábrica, isso é construção de texto, imagem de texto, e isso tem um outro tempo, você não vai só, por mais que o texto seja muito rápido, a gente faz um negociante muito rápido, propositalmente, para que seja uma experiência avassaladora, que te desarme, por isso também um pouco a intensidade que ele já larga sem ter muito tempo morto, mas não só essa velocidade, mas esse tempo de construir esses espaços da gente que está vendo, como a gente está acostumado a ver o cinema recebendo as imagens, você fala festa da criança, a gente vai para a festa da criança e corta do pá e tem a cena, como a gente não tem nada, a gente precisa dar tempo da pessoa que está ouvindo absorver aquilo e construir, então essa pauta de deixar, comprimir a experiência e fazer com que elas tenham esse domínio da narrativa, que é um exercício de contação de história no final das contas, é uma história contada, é uma história que já aconteceu e está sendo contada e revivida até certo ponto, mas é uma história sendo contada simplesmente, e eu acho que isso é o mais fascinante, foi o que a gente falou logo no começo, porque a Re falou, mas é tão bonito também, no qual, obviamente, a montagem do Como Errar, eu só vi ela filmada, mas é linda, você tem a fábrica, você tem a festa, você tem, e uma coisa que ele faz interessantíssima, eu acho que a Giovana talvez falou aquele dia, essas semelhanças também que ele fala, o tio que é parecido com o pai, que é parecido com ele, é porque são os mesmos atores que fazem, os atores doam papéis, os atores fazem vários papéis, então ele usa isso a favor, que loucura, é um pouco sobre isso que ele está falando, quando você tira isso, vira um outro assunto, a gente traz para essa história que ela faz conta, então essa edição partiu desses dois eixos, e como a gente percebeu que era uma experiência online, mas uma experiência audiovisual, a reestruturação que foi feita também foi uma reestruturação buscando essa expressão que o Marés usa que eu amo, que é o MPI, a manutenção progressiva do interesse, é uma espécie de fórmula que o Fernando Marés usa para um raciocínio de palco, de cena principalmente, mas a gente também é dramaturgista, motor narrativo que traz novas informações ou reviravoltas o tempo inteiro, então o texto nunca para de se mexer, sempre chega o filho mais velho, a fábrica explode, explode na fábrica, a fábrica fecha, joga o filho do 21º andar, a fábrica reabre, tem uma certa ordem de acontecimentos que na peça é bem mais confusa, exatamente porque a peça acontece num outro espaço, então a gente de alguma maneira reenquadrou isso sem perder a complexidade como a gente estava falando, sem limpar tudo e fazer uma história simples de A a B, ela continua sendo misteriosa, ela continua sendo obscura, ela continua cheia de becos sem saída, mas ela tem uma progressão que faz com que a nossa conexão seja renovada, essa manutenção progressiva do interesse, então é um pouco por aí, não sei se eu respondi exatamente, Sônia, mas são um pouco por esses os eixos da datação. Não, respondeu sim. E aí, Murilo, tem um aspecto que eu te perguntei anteriormente, que é a tua primeira peça híbrida, peça filme, mas eu queria que você contasse um pouquinho do teu processo ao longo da vida atuando no teatro, que foi construindo esse processo até você chegar nos negociantes. Nos negociantes, super. Não, é doido essa pergunta, né, a primeira peça filme, super, né, porque também quem fez peça filme assim é uma coisa que eu tinha uma outra grande amiga diretora de teatro, a Marta Kisterroni, que é uma diretora muito amiga, muito próxima, que estava num processo muito parecido ao mesmo tempo. Ela também tem um processo, um projeto lindo que ela está fazendo aqui na Casa do Povo em São Paulo, que eles ensaiaram, a ideia pandemia veio, não sabia o que fazer, resolveram também filmar, então a gente estava meio que ao mesmo tempo numa terra desconhecida, assim, e a Marta falou uma coisa muito bonita, que é como se o cinema não tivesse, de uma certa forma, vocês ir lá no teatro, e o teatro tivesse que ser exilado no cinema, porque o cinema de repente não podia mais filmar, então ela aqui em São Paulo filmou com uma equipe de cinema, bom, a gente também, a gente tinha uma diretora de fotografia de cinema que veio de Brasília, foi a Curitiba filmar, então a gente tinha uma câmera do cinema, as pessoas do cinema estavam de uma certa maneira exiladas ali naquele teatro, porque as produtores estavam todas paradas, e nós, teoricamente, do teatro estávamos exilados ali na câmera, exilados nesse formato, que não é também o formato que a gente... Então, esse deslocamento, eu acho que quando ele se dá com tanta... Sei lá, a gente teve realmente muita sorte dessa equipe, ele é muito futífero, quando ele se dá dessa maneira propositiva, dessa maneira investigativa, quando o cinema chega também aberto a descobrir o teatro, e o teatro também... Ninguém está ali com certeza, não é que a gente chegou assim, ah, então é cinema, então é plano contra plano, plano geral, entra... Não, não tinha maneira nenhuma. E também, não é que o teatro também simplesmente se adaptou ao cinema e ficou lá na plateia e ficou filmando, o teatro. Não, ele entrou no palco, o cinema... Não era teatro filmado, exatamente, ele entrou no palco e ele virou um olhar, um olhar ativo procurando lá dentro, ele é mais alguém que está no palco, eu falei isso, esses dias também, era muito lindo ver essa cena sendo filmada, porque a gente tinha que sair do palco, porque quando a Luísa estava no bairro filmando, tudo era campo, então não tinha muito o que se esconder ali no palco. A gente ficava vendo só da fresta, assim, da cortina, a Renata, a Claudinha, a Edith, que está ao piano, e a Luísa fazendo a peça. A gente não podia fazer, sabe, a gente não tinha nem monitor, porque a gente estava, logicamente, tudo era tão apertado, a gente não tinha nem playback, então a gente ficava só vendo pela cortina, assim mesmo, aquela peça acontecendo, que era uma câmera, duas atrizes e uma musicista. Então, esse era o ambiente dos negociantes, ele acontece nesse lugar. Mas a minha trajetória, muito rapidamente, não vou me cender muito, mas é só, eu trabalhei muito tempo na Sutil Companhia de Teatro, mais de dez anos a gente trabalhou juntos, e a Sutil, nesse momento especial, enquanto eu trabalhei, tinha uma pesquisa muito grande dessa sobreposição mesmo do teatro e do cinema. A gente tinha muita coisa projetada, foi a época que a Sutil começou a trabalhar com a Daniela Thomas, na verdade, eu já estava trabalhando um pouco antes, mas eu usava aquelas telas na boca de cena de projeção, a ritule translúcido que fecha a boca de cena, então realmente você tem projeções com cenas acontecendo no mesmo tempo. Então essa, de alguma maneira, invadir o teatro com o cinema, esse mecanismo é um pouco familiar para mim, mas isso não quer dizer que eu estivesse preparado para fazer uma peça-filma, ninguém sabe, porque a gente tinha a menor ideia, a gente se falava e tentava descobrir juntos o que é uma peça-filma, o que a gente tinha vontade de ver também, a pergunta era muito que voltava para nós todos da equipe, sabe, por isso que essa coisa do 45 minutos foi uma coisa que realmente todo mundo falou, não, acho que realmente se a gente conseguir, a gente consegue, obviamente a gente não ia sacrificar a peça para os 45 minutos, não é que seja um slot de programação, mas ao mesmo tempo é um desafio interessante, acho que essas regras que a gente cria no processo criativo são muito importantes porque elas nos informam das decisões, a gente tem aonde se ancorar para tomar decisões, então a gente foi criando uma espécie de processo realmente para o negociante para descobrir as respostas e sabendo isso a gente chegou para filmar com muito mais clareza, por mais que a gente não soubesse exatamente como seria, a gente não tinha storyboard, não tinha nada claro, a gente sabia do que a gente estava falando, que eixo era aquele com quem a gente estava falando, tem isso também, o zoom devolve essa possibilidade do ator falar diretamente, as atrizes falarem diretamente com quem está ouvindo, é frontalmente, você vê o zoom como se elas estivessem contando talvez uma para a outra, mas talvez as duas para você, que está vendo, e eu acho que isso também é do palco, não é que você está vendo uma coisa acontecendo lá longe, ela está aqui, o palco vai para a frente da boca de cena e fala com a gente, não sempre lógico, mas essa é uma ferramenta do teatro, bom, é o tal do quebrar a quarta parede, não é por acaso que a gente chama assim mesmo no cinema, que é do palco. Exato. Temos aqui duas questões da nossa audiência, bacana, então aqui vou ler a primeira questão do Adair Rodrigues, o texto me conduziu para uma sensação tridimensional com o teatro vertigem, em um contexto, em contexto pós-pandemia, haveria a possibilidade de uma experiência como essa? Uma experiência como essa no palco, é isso? A pergunta é essa? O texto me conduziu para uma sensação tridimensional com o teatro vertigem. Em um contexto pós-pandemia, haveria a possibilidade de uma experiência como essa? Sim, acho que eu entendi a tua pergunta, Adair, desculpa se eu não entendi, por favor, complemente ali, que eu volto, mas eu acho que se a pergunta é se existe um contexto para a gente fazer essa experiência não online, ou seja, levá-la realmente para o palco ou para algum espaço que seja, a resposta é super sim, a gente quer muito fazer, a ideia é que a gente faça, e o fascinante é isso, porque a gente, obviamente, um processo criativo é interessante, a gente nunca teria pensado em fazer uma peça num palco que é um zoom, eu não estou dizendo que agora vai ser, mas essa é a nossa ponto de partida, a ideia é reposicionar, produzir essa experiência agora no palco, esse é o processo, um informa o próximo, não é que a gente passou por esse processo, agora a gente volta para o texto e começa de novo, não, isso tudo que aconteceu de fato aconteceu, e agora a gente parte daqui, talvez o texto aumenta um pouco, porque logicamente os tempos talvez mudem no palco, mas a ideia é manter essa estrutura de espetáculo, ou seja, duas mulheres no call que se encontram no palco e que se voltam no call, essa dinâmica é para se manter, agora se a gente estiver fazendo um palco tradicional, ou se a gente estiver fazendo um galpão, ou se as pessoas podem andar em volta dessas mulheres enquanto elas fazem isso, ou se as pessoas estão sentadas no bar, a gente não sabe ainda, essas perguntas a gente vai respondê-las quando a gente chegar lá, mas sem dúvida a ideia é tentar reproduzir de alguma maneira, não reproduzir, não é isso, não é questão de reproduzir, mas levar essa experiência para o palco de volta, devolvê-la ao palco, devolvê-la à experiência ao vivo, de que a gente possa fazer isso com o público mesmo. Perfeito. Pergunta do Luiz Pedroso. Primeiro, parabéns. Logo de início, o Murilo me trouxe a clareza para a composição sendo adaptada neste formato, também mais uma consequência da pandemia. Então, também mais uma consequência da pandemia este formato. Temos aqui uma tendência às adaptações? de que elas se adaptam aos seus tempos, é isso, talvez? Ou que elas se adaptam ao tempo da pandemia? Não, eu acho que a tendência é de mais peças adaptadas. E pareceu assim, vou reler, vou reler, vou reler. Parabéns, logo de início, o Murilo me trouxe a clareza para a composição sendo adaptada neste formato e também mais uma consequência da pandemia. Então, o formato, ele se deu em função da pandemia. Temos aqui uma nova tendência às adaptações? Acho que sim, sem dúvida. Eu acho que se for a tendência em relação a esse formato peça-filme, eu não saberia dizer, realmente, não saberia dizer nada. Assim, não foi a sua menor ideia. Não, por isso que é uma ideia, a gente sabe. Por isso que eu falei como é legal a gente estar aqui nesse seminário, entendeu? Porque a gente tem essa coisa dessa peça-filme, mas a gente experimentou um formato de temporada online que está dando super certo, está sendo super legal. Aliás, convidem todos. A gente vai até o dia 21, de terça a quinta, tem mais de duas semanas, ingresso grátis, a gente vai entrar lá no Simpli para procurar negociantes, retirem ingresso para ver junto com a gente. Então, é isso, né? É uma experiência pré-gravada, mas vocês assistem um ao vivo e, na sequência, a gente tem bate-papos. Cada dia tem um bate-papo específico de equipe, vai ter figurino ainda, tem trilha, tem só as atrizes, tem som, finalização de som, enfim, tem vários papos ainda, acho que vai ser super legal. mas eu não saberia, realmente não saberia o que dizer. Eu acho que, eu sim, eu posso falar pessoalmente, eu sinto que certos formatos se desgastaram um pouco durante a pandemia. Eu sinto que as pessoas estão um pouco saturadas de umas experiências audiovisuais que são um pouco, eu odeio essa palavra enlatadas, mas acho que dá para dar o clima do que eu quero dizer. são muito repetitivas. Eu acho que existe uma curiosidade para esse formato, acho que é o que eu quero dizer. Entende? A gente está assim, ao mesmo tempo que a gente está louco para sair de casa, sair da frente do computador e voltar lá para o teatro, e voltar para onde a gente possa se encontrar, nos cinemas e tal, eu acho que existe esse lugar ainda e eu acho que vai se manter. Novos conteúdos para o audiovisual, seja peça-filme, seja o que for, mas eu acho que é um campo que está totalmente aberto para pesquisa. Eu acho tão interessante como, no meio desse horror todo que tem sido essa pandemia, especialmente para a gente no Brasil, com esse desgoverno total, com essa situação totalmente descontrolada que a gente atravessou e que a gente está atravessando, mas, por outro lado, eu fiquei um pouco impressionado o quanto a gente estava preparado para esse isolamento, o quanto a gente já estava familiarizado com essas ferramentas, o quanto a gente já tinha todos os zooms e todos os canais e como a gente conseguiu manter esse contato realmente. Então, eu quero dizer isso, eu acho que é um campo que está totalmente aberto e que eu acho que a gente quer achar coisas. A gente está tendo uma surpresa super positiva para a peça, eu confesso, na temporada, porque a gente, de novo, finalizar, terminar, lançar, quando a gente estava lançando, agora a gente pensou será que não está tarde para lançar? Será que agora as pessoas já não cansaram desse formato online? Será que elas já não querem ver nada online? E a nossa resposta, surpreendentemente, é não. A gente tem tido públicos ótimos e bate-papos ótimos. Isso que é muito legal. A gente termina, a peça fica quase até as 11, às vezes, conversando sobre, ouvindo, trocando ideia, perguntando, a gente mesmo se perguntando, o processo continua vivo. Isso que aproxima do teatro. Por isso que é uma peça-filme também, porque ele se mantém presente. A gente está aqui, junto, pensando sobre. A gente não está apresentando só um produto final, a gente está pensando sobre o que a gente fez e pensando como isso continuará. Perfeito, perfeito. Obrigada, Murilo. Você respondeu exatamente, Luísa. Mas obrigado pela pergunta, obrigado, Luísa. Acho que sim, acho que respondeu sim. É porque, no fundo, Murilo, eu acho que a tecnologia é uma ferramenta para a gente usar o nosso bel prazer. Ela está aí. E a gente descobriu novas formas de utilizar. Então, vai da nossa capacidade criativa agora. Exatamente. Encontrar novos públicos. Exato. Exatamente. Exatamente. É muito interessante isso, porque eu fiquei pensando no meu processo essa semana, ter assistido os negociantes, eu fiquei pensando, será que eles, e eu não conhecia absolutamente nada, fiquei pensando, será que o Murilo, será que a equipe pensou no público? Será que eles, como é que eles entendem, sabe? Porque tem muita gente que acha que o artista é, né, vou fazer e tá, e na verdade não, tem toda uma preocupação e um cuidado com a fruição do público, enfim. Com certeza. Com certeza. Nesse tema, até rapidamente, só, não quero me entender, mas é só isso que você falou que eu acho legal. A gente, quando a gente começou a fazer esse formato online, começou a filmar, começou a entender na câmera, foi também o quanto a gente entendeu quando se abre a porta para o cinema, ele também entra. Então, assim, tem uma, não sei se vocês concordam com mim, mas tem um flerte da experiência com um filme de terror também, né? Tem elementos, tem fantasmas, tem a criança, isso tudo, de uma certa maneira, sabe, o próprio audiovisual trouxe, quando a gente percebeu, a gente também estava dialogando com o vocabulário do cinema, que quando você está no teatro, você necessariamente não está, né? Você está no teatro, você dialoga com outros vocabulários, mas a gente estava falando com personas, sabe? a gente estava falando de uma certa maneira com o Lynch, né? Essas mulheres do David Lynch também são a mesma, mas não são, esses reflexos desde Mulvall and Drive, né? Até das lições ou no próprio, no próprio Veludo Azul, né? A gente tem a Isabela Rossellini e a Laura Dern, Sim, sim, sim. Os lados de uma mulher. Sim, sim. Eu acho que aí, Murilo, a gente aí já está estourando o horário, mas eu acho que esse gancho nos leva da nossa, na nossa próxima questão, assim, porque o cinema e o teatro, eles são textos para ser vistos e ouvidos, né? Você tem, você tem esses códigos, né? Esses códigos semânticos que se conversam. E aí, aproveitando, vou te fazer a última pergunta, então. Eu não posso terminar, né? Passar por um seminário sobre adaptação literária para os meios audiovisuais com a experiência que você tem em adaptação literária sem te fazer uma pergunta, né? Com relação à adaptação literária. Você que trabalhou como roteirista na vida invisível, com o próprio conto que você, do, 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 do Hemingway que você, que você dirigiu e roteirizou, né? Então, assim, queria que você dissesse para a gente da tua experiência, quais são os pontos de diferença entre adaptar um texto literário, que é um texto de livro, que o produto final é um livro, de um texto que foi feito para o palco, como é o texto de teatro, né? Super. Seria isso. Não, essa pergunta é maravilhosa, apesar de ser ultracomplexa, não saberia nem o direito para começar, mas eu acho que tem alguns pontos, não, é que tem alguma, é que realmente cada, é o velho, cada caso é um caso, né? Depende muito do livro, depende muito do filme, depende muito de quem vai dirigir, depende muito de tudo, né? E a mesma coisa no palco, Depende muito do que está em volta do projeto, né? Uma adaptação, como eu falei, essa adaptação do negociante ser assim, porque ela é isso, porque ela foi feita em 2020, 2021, porque com a Renata e com a Claudinha, porque a gente estava numa equipe praticamente de amigos, que a gente tinha espaço para entrar num processo que, de novo, se você está trabalhando numa estrutura de cinema, como você falou antes, não tem como entrar num set com tanta dúvida como a gente entrou num teatro, entende? Agora, no teatro, a gente está acostumado, a gente está no teatro falando, gente, a gente sabe de algumas coisas, mas várias não, vamos descobrir? Então, deixar isso vir para o cinema é fascinante, mas eu acho que uma das grandes diferenças, exatamente o ponto que você tocou, Sônia, é que, logicamente, um texto dramático, seja para o palco, seja para a tela, é um texto que já pressupõe que vai acontecer dentro de uma linearidade de tempo, ou seja, ele tem o começo, ele tem o meio, ele tem o fim, assim, sendo muito grosseiramente colocando, mas assim, um texto dramático é isso, ele tem, sobe a cortina e tem e desce a cortina no final, e aquilo é a peça. Um livro, logicamente, que ele tem o começo e o fim, mas o livro é aquilo que a gente sempre fala, você pode ler agora um capítulo, você vai, esquece o livro, amanhã leva, deixa eu ler de novo, de repente, no final de semana, você lê a outra metade, de repente você volta, de repente você, cara, não lembro direito, vou voltar a esse último capítulo que eu estava meio dormindo ontem à noite, você lê de novo, e daí você vai, então a experiência de ler, ela é pautada unicamente pelo leitor, a experiência no palco e no cinema, ela é pautada ou pelo ator ou pelo diretor, no teatro é o diretor, a figura do diretor, que no final, em última instância, diz o que você vai ver e quando, e no palco é o ator, porque por mais que o diretor fale, no palco quem está lá é o ator, então assim, por mais que tenha tudo isso, se o ator sente naquela noite e quer fazer uma pausa maior, ele vai fazer, que lindo, que lindo que é assim, que lindo que é assim, que é vivo, então isso já muda completamente, porque a primeira coisa que você vai procurando no material que não é dramático é exatamente isso, onde está a história, não no sentido simples assim, a história, mas onde está esse recorte que vai ter uma progressão dramática, onde é que tem nesse livro inteiro, onde a gente tem as peças dessa progressão, às vezes você tem só um personagem, às vezes a adaptação você fala, cara, na verdade a gente não vai usar nada do livro, mas esse personagem, com esse discurso interno, dispara uma jornada que não está no livro, então o filme contém o livro de uma certa maneira, as adaptações eu acho que contém os livros, elas não são os livros, até porque os livros são os livros, então nunca serão os filmes, a peça é diferente, até porque a peça, a peça não é a versão definitiva, logicamente você pode filmar quantas vezes você quiser, a Lolita, enfim, o que quer que seja, mas elas estão lá, elas são eternas as suas versões, a gente vai lá e vê a Lolita do Kubrick, no teatro não, a gente falou disso antes, imagina toda essa obra do Bergman que ele fez no teatro, a gente nunca vai ver, e mesmo se visse não vai entender nada, porque isso é, então assim, sabe, esse lugar de permanência do cinema muda também a sua relação com a adaptação, entende? Porque a adaptação no palco é uma adaptação que responde àquele tempo, você vai fazer uma peça que tem dois meses, se tiver muita sorte ela vai viajar, você vai ficar dois, três anos no catarço, já é assim um milagre, a partir do dia que você fechou a cortina a última vez, aquela peça desapareceu, então ela responde àquele tempo, unicamente, no cinema não, no cinema você fala o passado, você fala o presente, você faz uma obra que conversa com outros lugares, então a adaptação parte desse olhar também, porque como você falou antes, eu acho fundamental isso que você falou, a gente sempre pensa no público, eu pelo menos sempre penso, porque o nosso trabalho, nós somos os negociantes, o nosso trabalho é público, é quem compra o ingresso e você senta lá, gente, entendeu? Não é que eu vou falar para a pessoa, ah, bom, se não entendeu nada, o problema é teu, vai-te embora. Não, gente, a pessoa saiu de casa, ela entrou no YouTube, ela clicou, ela está assistindo às quatro da tarde, entendeu? É para essas pessoas que a gente faz, né, Sônia? Então, elas mudam de acordo com o formato, entende? Para elas, no cinema, é sempre o público, mas o teatro é outro, o tempo é outro, então eu acho que o momento e com quem você faz é o que mais muda, mais do que a teatro, com quem você faz e para que você faz e que formato aquilo tem, né, é isso que vai te informar também, sabe? O Vida Invisível é totalmente informado pela relação com o Carlinho, é a nossa conversa, é o que desperta interesse para ele e para mim, essas são as coisas que vão para frente, né, talvez tenham coisas no Vida Invisível que interessam muito o Carlinho, que talvez eu não responda tanto, em outra configuração com outros roteiristas, outras roteiristas, ele teria ido para outro lugar completamente, ele se dá no encontro, a adaptação se dá nesse choque entre um original e alguém, né, seja o autor, seja o autorista, seja o autorista, seja o ator, seja uma atriz, é aí que surge, então não tem como ter regra porque esse choque cada vez é um, né, esse encontro, essa fricção é cada vez uma e ela te dá as regras daquele jogo. Mas isso é absolutamente lindo também, né, porque a partir do momento que eu construo nesse processo de fricção, quando chega no espectador também rola uma outra fricção, né, esse é o movimento. Exato, é, porque o processo de fazer um filme ou fazer uma peça ele é coletivo, se você escrever um livro, não, né, lógico que eu estou falando do óbvio, mas é isso, uma amiga minha, uma grande amiga minha, me mandou esses dias o primeiro romance dela, que tem 470 páginas que ela está escrevendo assim há 10 anos, entende, então há 10 anos ela está lá sem ter ideia de quem é esse outro, a gente está o tempo inteiro lidando com esse outro, no palco, logicamente, dia a dia, literalmente, e no cinema, o cinema é cheio de outros, não tem um roteiro que a gente não faça que o produtor lê, o ator lê, o cara da arte lê, daí fala, não, tem que cortar a locação, ah, isso aí não dá para filmar, ele é o tempo inteiro, seja o público, o primeiro público que faz o filme, seja o público que está lá na frente, mas de qualquer maneira, o ponto é sempre que a gente trabalha para quem está vendo, então ele muda de acordo com o mundo que muda e volta, nesse momento a gente sabe que a gente está falando com pessoas que estão na pandemia como a gente, que passaram por isso como a gente, sabe, ver um Zoom agora, para nós, tem uma sensação totalmente diferente, imagino eu, do que terá ver um Zoom daqui cinco, ou cinco anos atrás, essa peça, você tem essa leitura agora, porque a gente está nesse agora, entende, talvez ela seja relevante, daqui dois anos você fala, ai gente, Zoom, nem sei que formato era, ou talvez ela já seja um documento do passado, de repente ela já vira outra coisa, você fala, ah, era assim que se falava, o Zoom, então a gente está totalmente inserido e a nossa graça é essa, você está sempre alerta para isso e está conectado no mundo que a gente está naquele momento, nada acontece no vácuo, absolutamente nada acontece no vácuo, acontece naquele tempo com aquelas pessoas, enfim, já falei demais, desculpa, imagina, que delícia, eu ficaria mais horas aqui, só passaria um cafezinho, a gente poderia seguir horas aqui conversando, Murilo, Murilo, é isso, queria saber se você tem alguma coisa que você gostaria de falar, de trazer, que eu não te perguntei, ou que passou, sobre os negociantes, a gente poderia ficar falando também aqui mais umas seis horas tranquilamente, e a gente não esgotaria o tema, não, não, eu só tenho uma, eu só tenho a falar fora Bolsonaro, que a gente não falou ainda, perfeito, então assim, é um absurdo que a gente não falou ainda, então é isso que eu queria dizer, fora Bolsonaro, e sobre a peça, a gente continua em temporada, até o dia 21, e a gente vai ter bate-papo toda noite, então Sônia, volte aí, vamos conversar mais, quem está vendo, volte, chama a gente, venham conversar, realmente assim, é uma delícia, se não quiserem abrir o tema, não precisa falar, não tem problema, a gente fala um monte, a gente fica lá conversando, a gente até teve uma ideia, hoje Sônia, que eu achei divertido, de fazer uma sessão comentada, podia fazer, de passar a peça e trocando ideia durante, que a gente fez isso hoje, a Sônia, enquanto passou, a gente ficou conversando e foi legal, passando de momento a momento e falando sobre, para quem já viu, mas enfim, de qualquer maneira, voltem, vamos conversar mais, e tomara que a gente se encontre no teatro aí, em breve, ao vivo, no palco. Murilo, muitíssimo obrigada pela tua presença, pela tua participação, parabéns pelo trabalho, muito obrigada a você aqui por esse ato de resistência de produzir, com todas as adversidades, obrigada a você que está aqui com a gente até agora, ouvindo, fazendo perguntas, pensando, tudo isso, como o Murilo já disse, todo o nosso processo de criação, o olhar de cinema existe para o público, para o espectador, então muito obrigado por estarem aqui, o fato de vocês estarem aqui já é uma resistência, vocês estão negociando a existência de vocês aqui, resistindo, então muitíssimo obrigada, o festival ainda vai até o dia 14 deste mês, então por favor, vejam lá os filmes, tem filmes excelentes, que foram curados e programados, coisas excelentes, filmes excelentes, que a gente depois vai ter dificuldade de encontrar para assistir, então assistam, e depois assistam as conversas com os diretores, que o festival está trazendo aí para assistir também transmitido via YouTube, é isso, muito obrigada, gente, bom restinho de domingo para vocês, excelente festival, vida longa ao olhar, vida longa ao olhar, tchau, 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 gente, obrigado, boa tarde a todas, a todas, a todas, estamos aqui para mais uma conversa, uma das 9 anos de filmes, da competição, tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti